O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar O Senhor é o pastor que me conduz, nada me falta É nos tratos da relva mais fresca, que me faz descansar Para as águas tranquilas me conduz, me conforta a minha alma O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar Ensina-me os caminhos mais seguros, por amor de Seu nome Passarei os mais teus abismos, sem temer mal nenhum Junto a mim o Teu bastão e o Teu cajá Eles são o meu conforto O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar Preparas uma mesa para mim Bem a face do inimigo Teu óleo me ungiu a cabeça Minha taça transforma O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar E verei a aventura da graça Cada dia da minha vida Minha casa é a casa do Senhor Para sempre eu há de ser O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar Pai, ao Filho, ao Santo Espírito Desde agora e para sempre Ao Deus que é, que era e que vem Pelos séculos amém O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar